O primeiro ano de atividades do Gabinete de Gestão do Centro do Recife, Recentro, foi celebrado em uma reunião solene, promovida pela Câmara Municipal. A cerimônia foi realizada por iniciativa do vereador Marco Aurélio Filho, que lidera a Frente Parlamentar pelo Centro do Recife. O hino nacional, que inicia todos os eventos no plenário da Casa de José Mariano, foi cantado por Clara Sobral. O vereador Romerinho Jatobá presidiu a solenidade. Com a entrega de certificados, 50 instituições públicas, beneficentes, empresas, associações e pessoas físicas que contribuem para a requalificação do centro tiveram o trabalho reconhecido. É importante a gente construir políticas públicas neste sentido. E neste ano, o recentro tem procurado e tem mostrado avanços. Hoje nós temos grandes empreendimentos que já acontecem na cidade e nessa área central e já são referências. O poder público sozinho, eu sempre digo, ele não faz nada. O poder público precisa de ajuda, precisa de parceiros. E hoje nós reunimos aqui grandes parceiros da prefeitura, do prefeito João Campos, que teve esse olhar diferenciado. Foi um compromisso dele de transformar o centro e o gabinete do centro, o programa recentro, tem feito toda essa diferença à frente de Ana Paula Vilaça. Reunimos aqui entidades importantes que estão fazendo a diferença na vida de muitos recifenses e mudando a cara do Recife. O gabinete foi criado pela prefeitura para coordenar as ações municipais e parcerias voltadas para a requalificação urbana da área central da capital pernambucana. O programa recentro compreende também incentivos para a realização de vários tipos de empreendimentos no território dos bairros do Recife, São José e Santo Antônio. O grande legado desse programa, criado pelo prefeito João Campos, é a instância de participação e governança. Então, vários atores estratégicos desse território podem colaborar, contribuir com esse projeto de reabilitação urbana. Além disso, existem várias entregas físicas de melhorias de infraestrutura, de grandes projetos que estão acontecendo, obras de drenagem, reforma do mercado de São José, do camelódromo, a atração de novos investidores, então essa parceria com a iniciativa privada, com empreendimentos como o Moinho, o Hotel Marina, o Centro de Convenções, acontecendo aqui na região, dinamizando economicamente, atraindo pessoas para o nosso centro. Que essa é a grande missão do recentro, tornar o nosso centro vivo, um lugar próspero para investir, para morar, para visitar. É o bairro de coração de todo o Recife, e o programa recentro vem fazendo essa diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto